A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? A casa da cidade. Ei, meu Deus! Quem está aqui? O que você está fazendo? O que você está fazendo? A casa da cidade, eu acho que você está fazendo. A casa da cidade... A casa da cidade. A casa da cidade. O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? A me chelera, a me te abona, a me chelera, a me te abona. A me te abona, a me te abona. Aisbonamra. Aisbonamra. Me é Ramu. Me é Deus. Ais Deus. Você não sabe, gente. Eu não tenho o quebrar você. Não tem o quebrar você. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu também. O que eu vou deixar, só o Kikore? Eu não devo dar nada! Amar Tashi! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não.